E é isso aí senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o jogo número 2 de Evil Genesis e Fanatic, segurem seus raros aí, segurem suas apostas e também segurem a retaguarda porque a diva estava rolando aqui no intervalo, né, Cher Eterna, aí, e espero que vocês estejam gostando das músicas e também para a galera que continua utilizando aí a hashtag MajorBR, então o Rodrigo Maguila que estava acreditando ali na equipe da Evil Genesis, o Carlos Marono deve estar um pouco triste ali que ele falou em Mushy We Trust, acabaram perdendo o jogo número 1, Lucas Rodrigues ali também para a equipe da EG, o Felipe torcendo para a EG, então muito obrigado aí para a galera que continua ligado na Noma de TV e Shaolin, já começamos e começamos muito rápido aqui o draft do jogo número 2. O que aconteceu? Eu comecei crachando ao tentar abrir o jogo. Que bacana, pera aí, o que aconteceu? Ah é, maravilha, não estava conseguindo pegar, mas mostrando ali a tela para vocês dos jogadores enquanto vem o draft. Tá entrando? Calma aí, numa boa, você está entrando no jogo. Galera escuta Cher, escuta todas essas coisas e fica animadinho. Agora sim. Uh, meu Deus. Mas olha o que passou já, olha como é que está desenvolvendo esse draft. Caramba, ai, o PDS está um bug na mente, aqui tem Earth Spirit Invoker pelo lado da Fnatic, será que a gente vai ver o Câncer ebola fazendo acontecer, mas Void do Universe. Colinha, é auto-win pela EG, cara. Vão apostar na rotação de novo, cedo vindo do Fear. E a Fnatic continua banindo pesado o Fear, né? Porque a gente vê esse Beastmaster contra a equipe da EG, é claro que o Universe sabe jogar com isso, mas normalmente é do Fear. E o Bounty Hunter dele, porque no jogo número 1, rapaz, o estrago que o menino fez. Só não foi votado ali como o mais valioso da partida pela maioria, porque não dá, né? Tudo o Arteezy fanboy gosta de ficar escutando aqueles rap medíocre dele e vendo aquele pseudo-rage nas streams. É. O PDS, próxima vez, fala que ninguém pega Pudge. Porque parece que os heróis que você fala que a galera esquece, aparecem no outro jogo. Ah, então, putz, mas Pudge, né? Que ainda não apareceu e provavelmente não vai dar as caras aí no torneio. Não, será que não vai aparecer? Vamos ver, vamos testar. Pedir com a Vengeful Spirit, né? Aumentando ali o dano e podendo proteger alguém do combinho do invoker, né? Com a troca das profundezas. Vamos ver. Pode punir também a estratégia de push, caso ela morra. Devido ao espírito da vingança, Aura. E... A rotação, né? Também oferecida por ela é muito poderosa. Tem mais um herói ali, um pouco papel, pela equipe da Fnatic. Ele é forte por causa do Silence. Consegue tirar o Void também de dentro da Cronus. Ele iniciou com a Blink. Mas vamos ver aí, né? A capacidade de setup e de kill da Fnatic com essa dupla de suportes é enorme. E eu não conheço ali como são os jogadores da Fnatic em relação ao Wharf Spirit. Então, foi uma... Eu acredito, né? Que foi uma isca da equipe da EG. Então, vão forçar a equipe da Fnatic a jogar com isso. E o que eu queria saber agora da mente do PPD, né? Roubar essa informação foi se ele fez realmente uma análise de todos os jogos ali dos suportes, né? Do DJ ali e do NET. Pra saber como que é o Wharf Spirit deles. Se eles realmente não têm essa experiência. Ou se foi simplesmente uma troca que eles fizeram. Tá bom, vocês pegam o Wharf Spirit. A gente vai jogar com a Mirana. E tanto que a equipe da EG já utilizou a Mirana contra a Wharf Spirit, né? Talvez seja a chave aí de resposta. Rotação cedo contra a rotação cedo. E quem oferece mais? O Wharf Spirit que tem algumas skillshots ali? Ou o Fio de Mirana que tem uma stun de target? De target, né? É a única Mirana que você clica no boneco adversário e o negócio vai. Faz curva ali e acerta. Vai tranquilo, só vai. Clinkz, um outro herói excelente pra ficar caçando. Pelo mapa ali, né? A equipe da Fnatic. O Artie já provou, né? Acho que até na fase de grupos. E ele pega esse herói e faz rotações nível 6 ali excelentes. E... BDS... Ohio Phoenix ou Ohio Spirit? Então, essa é a dúvida. Porque se for uma Phoenix Core, é muito arriscado você ir contra um Clinkz que vai ter o Bombardear e... Adeus, ovinha. Complicação, a equipe da Fnatic. Estão se botando numa situação ali complicada, né? Bastante heróis e pouco HP. Pra muita situação de... Independente de posicionamento, as duas equipes. Quero ver como que a equipe da Fnatic vai trabalhar essa rotação. Acho que vai ter mais impacto caso alguma rotação da Fnatic dê errado do que alguma rotação da Miranda ali que dê errado. Porque o PPD vai ser o PPD, né? Ele vai ficar ali tranquilo, garantindo a lane pro Artie nesse começo. Enquanto... Acho que ele vai ter que se preocupar mais com a abertura de gang. Nossa, rolou um respeito absurdo agora do Nix ali, do Sumail. Que querendo ou não, seria uma escolha boa também nessa partida. Contra Invoker, contra Disruptor, até contra o Earth Spirit é forte. Só a queima de mana ali já dá pra... Dá uma quebrada boa ali no Earth. Sim, sim. E é um bom mid contra Invoker também na fase de linhas, né? Não só pro depois do jogo. Ainda tem bastante tempo ali e vai o quê? Eu ainda acredito numa Queen of Pain. Seria uma boa ali pra equipe da EG. Se eles quiserem, né? Um pouco mais de dano pra não... Dano em área principalmente, pra não ficar completamente dependente ali do Clinks. Mas... É que... É que o Sumail não joga tanto de Buck. Se eles quiserem o controle extra e daí fala... Clinks, é com você, amigo. Você que vai ter que dar todo o dano aí, Artieze. Nossa, é um controle diferente com o Batrider. Ok. Ele vai usar o Firefly e vai deixar o Earth Spirit passar por debaixo dele, lotado. Ele vai passar o Firefly no chão. Aí a equipe da Fnatic vai pra cima e o Void vai usar a crona em cima do rastro incinerador ali dele. Ó, o combo perfeito. Nossa, que delícia. Bom, então é Mega Controle. E Mega Controle em cima de possíveis BKBs, né? Crono do Void, tem a troca da Vend, tem o laço do Batrider. Ninguém tá protegido ali da Fnatic. Mesmo um carry que normalmente construa BKB... Não tem como se proteger da Teamfight da EG. Será que ele deu um bug? Da Fnatic, ele chegando no tempo reserva. Faltando um Core. Faltando um herói do Mushy, né? Uhum. Fica bem ali. Temos quatro heróis de agilidade e um de inteligência. Todos muito frágeis. E se ele pegar um herói mais batatão pensando em ter algum dano? Eu não sei. A única coisa que... Hum, tá. Beleza. Eles vão pra early game ali, através do Islark. Mas eu tava pensando até, talvez, num Amber. Pra equipe da Fnatic, que é uma coisa que... É um herói, né? Que tem uma movimentação boa através do ult. Dá pra tentar fugir da gank da EG. E é uma força de late game que dificultaria o push, né? High ground da equipe da EG. Mas eu não sei muito bem desse Slark, não. Ele tem uma boa... Na teoria, ele tem uma boa concepção com essa equipe dele, né? Todos voltados pra... Dando mágica, early game. Não tem tantos heróis que controlam esse Slark ali na ult. Tirantira da Crono ou o laço flammejante, né? Mas particularmente o matchup de Sumail de Bat contra o Slark. A gente já viu que se deixar estacar o Napalm ali, é um abraço. Mas aquele pacto sombrio acaba com essa brincadeira toda. Slark, se ele não conseguir o começo bom, eu acho que a EG vai passar o trator aí nesse game. E eu acho que pensando nisso, talvez as lanes da Faneric vão ficar um pouco mais estática. Então, se o Nett e o DJ ficarem lá embaixo, com certeza eles fornecem uma proteção ali pro Mushi. E ao mesmo tempo eles conseguem nerdar ali o máximo possível em cima do Universe. Mas aí é o perigo da troca de uma por duas lanes. Será que o Slark é o suficiente ali, sacrificar duas lanes pra garantir um farm cedo do Slark? Rapaz... Porque é coitado do Invoker, né? Contra esse Bat no mid. Eu tô com o maior pressentimento. Pra equipe da Fanatic. Galera... Opa! Universe conseguiu pular. Ok. Uma runa pra cada lado. Ih, começamos já com... Errando a Flash, hein? Fear tá num dia não muito inspirado aí. Já não é mais o mesmo. Ó, louco, Fear. Que isso? Tá de boa. Tá de bota. Tem duas poções ali da clareza. PPD falou... Relaxa, Fear. Sai com tudo aí. Que eu compro o mínimo. E aproveite, rotacione e tente fazer o melhor possível. O Fear já vai ali e coloca aquela sentinela... Observadora. E a equipe da Fanatic viu a rotação do Fear. E olha ele gastando ali a flecha pra conseguir farmar. Ele farmou o tomate. É, farmou o tomate. Largou a batata ali. E olha, lá no meio. É pra cima do Sumail. DJ conseguiu pegar ele. Mas eu não sei se eles conseguem matar o Sumail ou não. Vem agora o Tornado pra cima dele. Consumiu ali o Fogo Fada. DJ vai debaixo dessa T1. Eles conseguem matar. Levou muito dano. E o DJ vai ser finalizado pelo Fear. Toma ali, flechada. Então não sai de graça. Mas é o mid pela troca de um suporte. E o Worth ali, o DJ já ficou bem ligeiro, né? Pra nível 1 já saiu dando a rolada na cara do Sumail ali. E a FB pra equipe da Fanatic. Ó, louco. Que isso. A galera tá escutando muito Glória Game. 4 e 20. Outras coisas. 4 e 20 agora? Eita, galera. Segura aí. Chama. Cabeçada em gelo. Snoop Dogg. Gank dele daqui a pouco. Enquanto lá no meio, o DJ mais uma vez tentou ali pegar o Sumail. Já mostraram que essa gank é poderosa, né? Demora um pouco pra descer ali o Batrider. Mas é possível. Olha, até o Ohio tá posicionado ali no meio. Level 1. Só tem ali o rasante. Vai passar pela cabeça do Fear. Ele vai tentar pegar a Runa lá em cima. DJ já teve a visão dele. Tem o Stun. Tem a rolada do DJ. Bateram agora em cima do Fear. Ele vem com o pulo mais bela rolada agora na Piranha. Ó, louco. Passando a vara em todo mundo ali. O DJ então. Earth Spirit. Por enquanto surtindo esse efeito no Early Game. Nath tá com 3 stacks ali de Napalm na cabeça. Vai bater o quarto. O Sumail tá tentando passar na frente dele. E agora vem. Começou a botar fogo. O Universe utiliza agressivamente o andar temporal. Ohio apareceu ali no meio. O Sumail agora leva muito dano. E será que vai ser finalizado? A flecha do Firmito agora na cabeça do Ohio. Adeus, Fênix. E o Sumail escapa ali. Vivo. E ainda podem. Será que eles transformam agora numa gank no mid? Não. DJ já tá por ali. Vem agora a bola pra cima do Sumail mais uma vez. Que isso. Earth Spirit zerando o Dotinha nesse Early Game. Competindo ali a cada abate com a Mirana do Fir. Baixou o espírito do Clayton Rasta, né? Nesse Earth Spirit aí fazendo jus ao DJ. O nosso famoso Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Sendo muito efetivo quebrando a Ward. Tirando a visão ali, né? Da equipe da EG. Então negar das duas Observers. Muito bom o trabalho feito do Earth. É, não tem mais nada de visão agora da EG. Olha o que ele garantiu pro Mid-1 ali, né? Pro Invoker. Olha como tá o patrimônio do Invoker comparado com o do Bat. Finalizações ali. Tá excelente. Além do mid. E a gente comentou que poderia ter... A flecha. Ah, Fir. Para com isso, cara. E escolinha. Cadê agora o Rei? Que deve tá muito orgulhoso do menino. P.P.D. apareceu ali também com o Míssel Mágico. E dessa vez o DJ não pôde ir ao resgate. E aí, excelente a rotação do P.P.D. Ele fez a leitura que só o tempo do stand normal da Miranda não seria necessário. Não seria suficiente, né? Pra matar o Mid-1 ali no mid. Então eles conseguem uma boa rotação. E ele já volta pro top. Só tá guardando o caixão ali na rua. E olha lá embaixo, parece que o Universe vai ser finalizado. Nossa, ele pulou um pouquinho cedo. O Net mandou o relance na hora certa. E foi engraçado que o Universe até fez uma movimentação agressiva pra cima do Net. Ele foi ali, tentou trocar um tapa. E o Mushi continuou batendo nele. Então agora empata a cota 4. O Faceless Void só tá com o nível 2 ainda no andar temporal. Tem míseros 18 segundos de CD. Então dá pra beitar ali o uso dessa habilidade. Depois disso, o relance é muito poderoso. Usou o relance, usou o bot. O cara ali tá limitado. Relance? Ele manda ali pra trás e lancha de novo. Dá uma fome, né? E olha o Universe trocando com o Mushi ali. E o Mushi não tem medo de trocar com ele, não. Já tem ali um pontinho na passiva. E agora a equipe da EG tentando puxar lá em cima. Já marcaram pro Ohio falando. O Fear tá ali. Aquela sentinela observadora na runa de cima. Pegou a rotação dele. E o Fear agora tenta ir pro outro lado. Ele que já tá com uma bota arcana. E pra onde foi o Sumail? O Sumail tá ali na floresta. Então abandonou o mid. Vai deixar o mid 1. Agora farmar livre, leve e solto. Mas aí, a equipe da EG vai tentar levar aquela torre de cima. A Artise já gasta ali o seu anel. O louco tá com o anel gasto. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Quase a flecha acerta ali a Fênix. E olha, o Sumail voltou agora no meio. Consegue pegar ali o level 6. E ele tá com uma runa de ímpeto. Então a rotação do PPD junto com o Fear estão aparecendo ali. Pra tentar pegar o mid 1. Sumail, será que ele consegue iniciar? Jogou um na palma. Deu a visão. Enquanto lá em cima, o que que tá acontecendo? Eles tão tentando pegar o Artise ali. Eles tem a visão. Ele consumiu um creep. Agora vira pra cima do Ohai. Mais um ataque. Mentira que o Artise matou antes de ser finalizado. Ult no creep. Toma HP. E olha lá no meio. O laço aconteceu. Veio a flecha agora do Fear. Missile mágico do PPD. Conseguem matar o mid 1. Ele vai utilizar agora o andar fantasma. Vai ficar invisível. E não tiveram o dano. A flecha do Fear foi muito a queimar roupa. 8.500 MMR rating matchmaking, boys. Esse Artise inacreditável. Aquela rio que ele conseguiu tirar no top. Que jogada excelente, Arthur. E olha ali no beat do bot. Na rua. Opa. Será que vão conseguir pegar ali o Fear? Não. O Fear deu o pulinho. E só não vai mandar a flecha porque não tem ninguém ali tão próximo. E com dano suficiente pra matar essa dupla da Feneric. Mas lá em cima é o Ohio. Que agora pode ser pego. Missile mágico. Nossa. Pegou lá de baixo. E o Artise já tava querendo ir pra cima. O Artise tá com sangue nos olhos. E fazendo aquela build híbrida do Klinks. Que tem aparecido cada vez mais. Que é colocar ponto cedo ali no andar do esqueleto. Ao invés de maximizar a flecha e ficar só com um pontinho. A rotação fica muito forte, né? O bônus de moving speed dele. O tempo em invi. Mas a gente vê ali a preparação dos suportes, né? Enquanto no top teve Dust e o Diabo A4 pra matar o Artise. Ali no mid passou o invoker ficar invi. E ele saiu tranquilo. Não teve nenhum tipo de detecção comprado pela equipe da IG. E olha, os suportes da Feneric estão lá na rota superior mais uma vez. Tem uma areia da revelação ali na mão do DJ. E eles querem tentar pegar. A Nath ainda não tem o level 6. O Raio também não tem o level 6. Posicionaram já a sentinela observadora. E vai ter que ir ali na cara e na coragem. Pra tentar descer o Artise. Ele que saiu agora ali da rota. Nath viu ele. Ficou invisível. E não deu tempo de bater ali a areia da revelação. Porque tava no DJ e não no Disruptor. Então o PPD aproveita pra pegar a experiência. Enquanto lá embaixo o Universe também recuperando o tempo perdido. E também tentar recuperar esse farm. Pelo menos ele tá no level 6. E olha, o Mushik não foi pra Midas. Com esse Slark. Então não vai ter aquele farm super acelerado. Ele vai entrar online mais cedo. Dependendo da build que ele for agora. Seja Blink ou seja a Lâmina das Sombras. Mas sem a Midas. E aí, agora o Artise. Ué! Errou o bot. Mas ele tá ali. Com o recep do medalhão. Já usou o Invi. E ele vai fazer alguma gank. Será que ele vai coordenar com o Sumail? Que vai usar fumaça pra usar a Dakotu a primeira vez na partida? É, 9 minutos de jogo. Tirou num tempo até bem cedo pro Batrider. Com 8.40 ele já tinha. E parece que é lá em cima mesmo que eles vão tentar defender. Ainda tem fortificação. A equipe da EG são 4 da Feneric. Mas o Mushik não tá lá. E o Fear tá lá embaixo. Então é um 4x4. Quem tá aparecendo ali Sumail conseguiu encontrar o Net. E o Universe vai dando essa pecada nele. Passou agora o Tornado. Ele vai abrir a Crono. Não porque ele conseguiu travar. Deu um pulo agora. A passiva conectando. E o Universe olha a Crono. Dá pra pegar todo mundo. Mas ele tá silenciado. Veio o Sol. Agora será que eles conseguem matar? Utilizou a Crono. Deu pra prender ainda o No One. Mushik apareceu. Ele vai finalizar o Arteese. Não conseguiu o belo Míssel Mágico agora do PPD. E eles vão pra cima do Mid One. Conseguiram matar. Mushik também finalizado. Enquanto por trás a Arteese acabou morrendo pelo DJ. E ele vai conseguir fugir. Teve a visão. Só que não deu o tempo de utilizar o Míssel Mágico. Troca de 4x1 a favor da EG. E ficou o bracinho ali. Mas não saiu o Míssel. E a rotação do Mushik ali pro top ainda. Pra tentar agressivar. Acabou não se pagando pra Alliance. Perderam 4. E o Universe com uma grande U.T. 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 Travando o Mid One. Alliance? Você falou Alliance? Falei Alliance? Eu não sei. Ou eu tô ficando louco. Mas ok. Enfim. Tem pra entender. Ah, então. Beleza. Falei. É. Passou das 4, né? Parece. Bugamente. É verdade. 4x20. Bateu o horário. Bateu aquela onda forte. Ô, louco. Mas enfim. Sumei com a Blink pra cima do Mush. Pra não deixar ele brincar também. Não foi preciso. Mas ele já tava ali. Pensando duas jogadas na frente. Pois é. E olha. 10 minutos de jogo. Mudar agora pro patrimônio, né? O Mush continua na frente. PPD ali. A equipe da Feneric. Imagina onde ele esteja. E olha. Conseguiram pegar ali o Sumei. O que utilizou a runa de invisibilidade. PPD com a troca. Conseguindo salvar. Fear com a flecha. E eles mataram o Ohio antes. DJ também vai ser finalizado agora. A Arteezy ali consegue matar um. Fear consegue pegar o outro. Que resposta instantânea. PPD ali no level 6. Com a troca. E ainda vão negar essa torre de cima. Que isso. É o típico de... A típica sinergia, né? Que a gente espera da equipe da EG funcionando desde o early game. Tem um timeout aqui. Nos comentários. Oh, louco. Como assim? Por quê? É Alliance? Não, mas tudo bem, cara. Alliance is back. Back to lower bracket. Só confundi o nome. Tá tudo tranquilo. Foi mal ter cortado. Enquanto lá embaixo, olha. Universe conseguiu pegar o level 8. Então tem ali o andar temporal maximizado. Já começa a colocar mais ponto na dilatação temporal. E é o poder de um Void contra Invoker, né? Você tinha comentado na... Acho que foi na série anterior, né? Que falamos que o Void tava sumido. Que teve uma taxa de aproveitamento baixo. Mas é porque o Invoker também não tava sendo muito escolhido. E olha agora. Ult do Fear. Eles tão indo pra cima. Mushy é o alvo. Mushy percebeu que tem alguma coisa atrás dele. Porque a passiva foi desativada. E o Fear. Será que consegue a flecha mítica agora? Ou vai ser o Sumer. Ou pulando pra cima. Tentando gastar esse laço. Mushy já foi e recuou pra debaixo da torre. Dá o TP pra farmar agora no top. E a equipe da EG voltando a priorizar o farm ali pelo Fear. Ele fica um pouco na lane ao invés de sair correndo junto com o Sumer e o Void, né? Ele e o Universe tão querendo sangue, gastar aquela ult, fazer troca. Enquanto o Arteezy já chega ali pra levar aquela torre. Primeira torre do jogo. Será que cai agora? Pra lá da EG, né? Não do jogo. Eles tão forçando lá embaixo. Não tem fortificação a equipe da Feneric. Então, é torre pra EG. Dois pontinhos ali no Bombardiar. E por enquanto só três pontos na flecha flamejante. Agora, é claro. Vai acabar maximizando ali a flecha flamejante a partir do level 12. Mas a build bem, bem interessante. Que tá popularizando cada vez mais. E a Feneric ainda tentando puxar lá no mid. Mas com esse invoker ali de quase wax, o push deles continua fraco da Feneric. Net e DJ junto ali, só dando cover. Então, eles vão ficando pra trás. Recém pegaram o nível 7. Enquanto o PPD, né? Que é o herói de menor, né? Level 10G. Já tá ali. E olha, vão pisar ali no Rocham. Não, a Arteze pensou duas vezes. Dando o destino. Se eu com medo de uma luta, ali no pitch é bem complicado, né? A line-up da Fnatic, não Alliance. Tem uma luta boa ali naquela região de terreno apertada, né? O Ebola pega em todo mundo. O Silence do Net ali seria sensacional. É, apesar de ter a Crono na equipe da EG, no geral eu tenho que concordar. Eu acho que a Feneric é bem mais forte. E parece que eles viram... Arteze ali, perceberam a movimentação dele. Ficou silenciado. O PPD vai gastar a troca ali pra salvar. Não, o PPD falou se vira, Arteze. Ele também tava com a fumaça em cima. Então, eu acho que dificilmente ele escaparia. Ainda tinha Relance também do Disruptor. Então, no geral, boa jogada ali do PPD, né? De não tentar salvar. Enquanto lá no meio, veio o laço pra cima do Mid-One. Fear ali com a flecha. Conseguiram conectar, mas eles têm o dano suficiente. Parece que tem sim. DJ agora foi ali pra cima. Fear pulando. Mush pulando atrás dele. O Relance talvez acabe salvando o Fear. Porque o Universe vem com a Crono. O Abril vem o Sol ali. Tentando controlar, pelo menos por enquanto. Eles têm o dano suficiente pra matar o DJ. Tiveram sim. PPD trocou o Mush ali debaixo da torre. Vem a flecha. Vai conectar em alguém. Conectou no Net. Mentira esse Coctel Molotov que acabou empurrando. O PPD vai ser finalizado. O suporte Disruptor ainda tá de pé. Ainda tá vivo. Universe pula. Double kill agora pra ele. Raio Solar. Não vai conseguir matar. O Raio tem que cancelar isso daqui. Mas eles protegeram o suficiente ali. O Mush pra escapar com vida. Eita, rapaz. O que que não é o Fear e o Universe crescendo nessa batalha? Tiveram ali o sacrifício do PPD. Mas serviu de muito bom uso, né? Olha o que eles conseguiram fazer com aquele invoque. Não teve nem chance ali pra equipe da Fnatic. Nossa, aquele Coctel Molotov pra corrigir a flecha foi meio sem querer querendo, mas foi perfeito. O PPD consegue esquivar ali do pulo do Bush. É, ele não vai escapar com vida. Mas por pouco. E olha o TP chegando no meio de todo mundo ali. Isso meio já dá a blink defensiva. Nossa, e o Universe também pulou ali. Enquanto o Fear arremessa mais uma flecha. Dessa vez não conectou. Então uma torre caindo ali pra equipe da Fnatic. Eles que já quebraram duas torres. E a Evil Genius somente uma torre. Mas eu acho que continua até no controle da equipe da EG, né? A tabela de patrimônio eles contam com o maior. Depois vem ali o Moshi e o Mid One. Só que depois tem Sumail, Universe e Fear. Todo mundo ali na casa dos 4K. E olha como o Arteezy, né? Não conseguiu dar tanto pick-off nessa partida. Ele tá priorizando muito mais o farm. Ele já tá nível 11. Pegou o Creep e eles vão pro Roshan. Mas olha ali a Fnatic. Já tá ali próximo. Olha a build do Universe, Shaolin. Saudades? Nossa, máscara da loucura. Bateu o espírito. Bateu o espírito e eles estão indo pra cima. É uma vantagem agora da equipe. Olha o Moshi ali invisível no meio. O Matt vai ser pego pelo Arteezy. Completamente explodido. Não, ele conseguiu fugir. Vem o Universe pra cima do DJ tentando controlar ele. Disruptor foi finalizado. DJ escapou com vida porque o Universe não tem ainda muito dano. O Moshi tá perseguindo ele. Tá silenciado. Mas o Universe tá de HP cheio. Fear pulando no meio de todo mundo. Vem essa chuva estelar. Conseguem matar. Pipifocando o sol. Vem e conseguem matar. Esse é o problema. A flecha. Não. Escolinha. Que é isso. O cara tá com mestrado. Doutorado. Eles matam quatro. O Moshi é o único vivo. E não tem como ele ir pra cima da equipe da IG. Moshi tá muito maluco se ele tentar fazer isso. Porque ele não tem o ult. E a equipe da IG ainda vai transformar isso num Rocham Easy Peasy. Como saiu deliciosa ainda essa batalha pra IG. O Universe gastou a Chronosfera só no Ebola Spirit ali. E ainda assim deu boa. A Fênix simplesmente não consegue encaixar uma ult. Tá faltando o setup ali pra equipe da Fnatic. E aí fica fácil né pra IG acertar ali a flecha sagrada. É realmente sagrada na mão do Fear. E olha o dano agora. O Sumail será que ele vai ser pego ali pelo muro? Ele errou o bote mais uma vez. Esse Slark ali né. Precisa pingar o colírio do Eternal Envy. Porque tá errando muito essa iniciação. O Sumail agora tá lá no cantinho. Não tem TP. Mas dificilmente eles matam o Batrider. Então é raça incinerador. Vai acabar fugindo. E o Slark. De novo. O problema de não ter ido pra mão de Midas. Porque ele não tá conseguindo rotação. Não tá conseguindo ganks. E da onde o Moshi vai tirar o farm dele? Vai ficando pra trás. Ficar correndo atrás. Ficar correndo atrás de Nego Invy assim. Não vai ser. É ali depois que o time dele tomou um wipe. Ele ficou tentando seguir a IG novamente. Ao invés de correr. Já farmar em algum lugar. Moshi fica mais andando no mapa. Moshi. Moshi. Como Moshi? Abraça. Moshi só joga de AM. É. Delícia de live. E olha. Quebraram a fumaça. Arteezy invisível ali. Será que eles vão... Nossa. Demorou um pouco. Pegaram o Arteezy. Conseguiram ver. O raio tá tentando ir pra cima. O raio solar mandou de volta ali o Arteezy pra dentro do ult do Net. Dessa vez a flecha não conectou em ninguém. Mas o Universo do outro lado já matou o Mid. E isso daqui foi apenas o Aegis. Será que ele consegue ficar invisível e correr? Arteezy vai fugir dali. A sentinela reveladora posicionada pelo Fear. O Arteezy acaba sendo stunado e invisível. E o Arteezy é meio vida louca. Talvez ele vai tentar pegar alguém. O raio já tem o ult ali disponível mais uma vez. Não. Então troca do Aegis pelo Mid One. Foi gancado e morto lá embaixo. Sumail não tem agora o laço. DJ tá ali. E o raio pode ser pego agora. Gastou. Hum. Gastou o rasante. A flecha não conectou. Mas vem o PPD ali com o Míssel Mágico. 20x9 para a equipe da EG. Com uma vantagem que vai chegar agora na casa dos 10 mil de patrimônio e de experiência. Novamente um outro jogo. Olha o Mushy de novo. Onde que ele tá ainda? Ele tá longe demais. Enquanto lá no meio eles vão tentar pegar o Arteezy. Tá sendo controlado. Sumail agora vai ser solado pelo Mushy. Não. Ele consegue subir ali no High Ground. Ele tá de pé. Enquanto o PPD vem a troca agora pra cima do Arteezy. Conseguiu stunar ali o DJ. Fear não tem mana. Aliás a flecha ainda tá no tempo de recarga. Eles tão tentando correr. Mushy apareceu. Ele vai conseguir levar esse suporte. Arteezy consumiu ali um creep. Deu um ataque no mid one. Universe ainda não tem a crono. E eles continuam seguindo. Bateram ali a areia da revelação. Não pegou o Arteezy. Fear vai dar o TP. Ele deu a mana suficiente agora pro Arteezy também tentar fugir. Mas ele não tem TP. Ele tá invisível. Ah esse Arteezy. Será que ele tenta matar alguém? Não. Tá jogando seguro. Eles vão fugir dali. E o mais impressionante foi o Sumail escapar ali da investida do Mushy mais uma vez. Por um hit né. Ele não foi soladinho ali. Sumail que tem a gema agora. Ô rapaz. Imagina se ele perde. Se ele já tivesse a gema lá e ele perde isso pro Slark. E como que tá o Patrimônio do Slark? Ah ele tá com 8.400 ali. Agora tá tentando fazer a SCAD dele. Fear indo pra mão de Midas. É o típico que ele faz com a Mirana. Nessa partida ele não fechou tão rápido quanto em outros jogos. Mas vai manter ele ali pra fechar seja Grevas Guardiãs, mais um Cajado da Força. Também muito bom contra a equipe da Fnatic. Tem um monte de coisa que ele pode fazer. E o Universe foi total ali semi-carry com esse Void. Lâmina Difusora e Máscara da Loucura. Não tá confiando no Amiguchi não? É artista, você não vai carregar. A Crono com baixo CD seria particularmente interessante contra o Invoker e contra o Mushy. Midwan vai ser pego mais uma vez agora. Veio o laço pra cima dele. Nossa, de repente eram 5 da EG no Invoker. E eles estão focando demais esse cara. Olha o patrimônio dele. Tá muito pra trás. Tá difícil pra Fnatic conseguir achar farm. Qualquer lugar que ele vá, tá tendo a gangue da EG procurando no mapa. Sempre alguém fora de posição. E olha ali, eles estão tendo que andar em 4, né? Quem é que tá farmando? É, tão perdendo o maior tempo de farm. Exatamente. Eles colocaram uma sentinela observadora ali. Bem agressiva. PPD. Olha o posicionamento do rapaz. Tá esperando ali já um possível push da Fnatic. Bem posicionado. Agora eles viram a equipe da EG vindo por ali. E se bobear, o Sumail até consegue remover essa visão. É, exato. Bateu ali o Napalm. Pronto, mais um ataque. Quebrou agora. Enquanto o Arteezy tá por trás da Fnatic. Eles tem detecção ali no NET e no Ohio. E o Sumail agora no meio de todo mundo. Foi silenciado. O que que tá acontecendo, Sumail? Cajado da Força pra salvar ele. PPD com a troca. Veio o Cajado da Força, mas mandaram ele no meio. E a Crono do Universe só conectou em 3. Vai cair 1. Vai cair 2. Vai cair o terceiro agora. E olha o dano do Arteezy. O Mushi tá com o ult. Tentando brigar no meio. Ele cancelou o TP. O Mushi meio sem querer querendo. Bateu agora a Difusora nas costas dele. Veio a Areia da Revelação. O Mushi conseguiu cortar, mas eles vão perseguindo. Mais uma Difusora. A flecha conectou. A flecha conectou. Eles vão pra cima do Mushi. Mataram ele. Recuperam a gema. E o Mid-1 também vai morrer. É um Team Wipe da EG em cima da Fnatic. Tá indo agora de mal a pior. Foi de propósito ali. Ele bateu o TP e cancelou só pra abrir espaço. Pra ele pegar a gema que tava ali no chão. Do Sumayu que morreu. E ele tentou escapar ainda mais daquela milagrosa. Cara. Pelo amor de Deus. Fear. Mais um jogo com a flecha. Encaixando. O Universe com aquela ult. Ele também foi sensacional. E ele de lâmina. Se eu tinha comentado. Fazendo um estrago. Ali na teamfight. E que foi isso. PPD tentando salvar ali o amiguinho também. O Sumayu. Mas é simplesmente. Artise livre. Dando o dano que precisa. Pra equipe da EG. Ele tá com 11 mil de patrimônio. Tá fazendo o que? Uma BKB agora. E pronto. O que a equipe da Fnatic faz em cima dele? Absolutamente nada. Esse pique de Fnatic ali. Da Fnatic. É realmente. É o ponto fora da curva. Eles não tem um Devastar. Eles não tem um Buraco Negro. Não tem um Tree Ant Protector. Nada pra conseguir setar o Sol da Fnatic. Descentemente. Eles estavam contando com o que? Com a prisão ali. Com o campo cinético do Disruptor. É. Isso é um Tornado. Porque o Invoker fez quase Wax. Wax. Quase Wax. Então. O setup de Tornado ali. Que também não aconteceu. E olha. Agora tem uma Blink também no Universe. Ele já tava conseguindo boas Cronos. Só ali com o andar temporal dele. Com a Blink. GG. Well played. E eles que tão esperando o Rochã. Ainda falta. Alguns segundos ali. Pro tempo mínimo. E a EG não para mais. Vão removendo agora toda a visão. Da equipe da Fnatic. Então fica reduzido ali. A própria base. E não enxerga ninguém da EG mais. A EG também não tá com a visão ainda. Mega agressiva. Mas eles tão controlando. Por enquanto. A parte de baixo do mapa. Que é ali. Já avisando o próximo Rochã. Ele que vai nascer próximo do tempo máximo. E agora eles vão tentar. Converter isso daqui. Talvez num push lá na T2. A equipe da Fnatic. Tá do outro lado do mapa. Moshi ainda não tem a SCAD dele. Ele que comprou. Não. Essa receita aqui. É da proteção de Chivas do Ohio. Mas ainda falta a grana. Do item mais caro. Com problema de desespero ali. Pra tentar não perder o ouro. Fear já tem as grevas guardiã. Mais mil e cem de ouro. Moshi vai conseguir quebrar a T2 lá do top. A equipe da EG nem bateu a fortificação pra isso. Vamos tentar trocar lá embaixo. Mas por enquanto o cara do dano de... Nas estruturas. Só tá chegando agora. Chamaram ali. Arteease por favor venha. Ô louco. E olha o que esse invoker fez. É sério esse item do invoker? Parece que é sério mesmo. Desoladora. Uou. Como assim? Tá faltando dano. Essa é a solução. É dano puro e... Dano puro que eu digo é dano físico e direto. E isso no mid one. No cara que era pra ser a maior utilidade deles. Tá faltando é um setup. Pra equipe dele conseguir usar as habilidades que eles têm. E não dano físico ali no invoker. Redução de armadura. Vão tentar atirar. Negar o efeito do medalhão. Só isso. Gastou 3,5 de ouro só pra denar o efeito de um medalhão. É muito estranha essa escolha. Vamos ver como é que vai ser a próxima teamfight. Se vai valer a pena pra eles ou não. Eles estão esperando ali o Rocham. E vai nascer no tempo máximo. Nossa. Isso daqui talvez seja horrível pra equipe da Feneric. E olha o ult do Fear. Eles perceberam né. Quebrou a fumaça ali. Teve visão do DJ. Eles estão recuando. Mas olha a movimentação da equipe da EG. Passou debaixo da sentinela reveladora. Veio a Krona agora só pra cima do Net. Enquanto o laço. Tentando controlar o restante ali. Vão conseguir deletar um. O Sumail tá morto. Mas o Fear aparece no meio de todo mundo. E olha. Agora. O dano físico da EG. Eles vão perseguindo o Mush ali. Tentando correr. DJ agora também. Acaba rolando pra longe da equipe da EG. E pronto. Troca de dois. Por um. E o Fear. Que tá com a gema agora. Então nem ficou no Sumail. E é o Rocham agora pra equipe da EG. Feneric vai tentar contestar isso daqui. DJ não tem o ult. Não. Eles recuaram. Mush ainda tem o ult disponível. O Universe ficou lá dentro. Ele falou. Clã. Dá pra fazer esse negócio hein. Não. Não dá pra fazer. Não foi farmar. Ele é esse ali. A flecha do Fear pegando na Fênix lá da Casa do Chapéu. Não deixando ela lutar. Morreu. Tonta que não viu nem de onde chegou. Aquela stun. A Crono foi um pouco cedo ali por ele. Mas era... Foi a reação né. Que o Universe teve em cima do suporte. Se a gente tivesse segurado um pouquinho. Nossa. Porque a equipe da Feneric tava agrupada mais uma vez né. Todo mundo muito junto. Nossa. Mush tá ousado ali no meio de todo mundo. Ele já viu o posicionamento do Fear. Arteezy agora. Nossa. Por pouco não deu um beijo no Mush. Ele viu. Ele viu passando. E a briga vai ser no Rocham. Passou a flecha. Teve visão ali das sentinelas posicionadas pela equipe da Feneric. Que o Sumeru já vai remover. Automaticamente removido né. Durou 30 segundos ali. Universe vai ter a Corona. Arteezy tá indo pra cima do DJ. Será que ele consegue matar? Vem ali. O dano físico vai ser suficiente. Ele que foi silenciado. O stunado. Mas o dano é mais que suficiente pra matar. E agora eles vão tentar iniciar a Mush ali. Uma troca. Ele pulou pra cima do Arteezy. O Missão Mágico conectou em cima dele. Eles tiveram dano 100 pontos de vida. E olha o sol agora. O Arteezy ligou a BKB. Matou. Vem a Corona em cima do Mid One. A equipe da Feneric não consegue nenhuma briga favorável. Novamente uma teamfight pra EG. Que pareceu tranquilo né. Pra eles. Que eles estavam brincando ali. Escolhendo os heróis na hora de iniciar o momento certo. Mais um sol totalmente desperdiçado. A equipe da EG tem a possibilidade de fazer o Rocham agora. Mas eles optam ali por ir pegar a T2. É. Dá pra quebrar essa torre. E ainda voltar pro Rocham se eles quiserem. Olha a situação do Mush. Ele tá tentando fazer um split ali de Slark. E eles vão querer mais. Milagrosa. Dessa vez não conectou. Não tem fortificação. E a equipe da EG vai tentar se aproveitar disso. Sumail pulou. Iniciou. Tentando arrastar o DJ. Ele vai ser mandado de volta. Mas o Earth Spirit tá morto. Mush tá atrás de todo mundo. Ele pode tentar pegar ali o Sumail. Ele foi. Pulou. Iniciou. Utilizou o Wult agora. Mas ele... Será que ele vai conseguir escapar com vida? E Mush apareceu. Conseguiu utilizar o Pacto Sombrio. Pulou agora. Recuou. Arteze no meio de todo mundo. Ele vai morrer. Arteze foi longe demais. Ele não tinha BKB. Ele tinha BKB e não gastou. Parabéns Arteze. Enquanto a flecha ali defensiva acertou o Mush. E vai garantir ali a fuga agora da EG. Mas eles quebraram a rota do meio. O que é mais importante ali. Quartel dos Guerreiros caiu. E eles ainda plantaram aquela Sentinela Observadora. E olha esse Mush casualmente. Foi explotado. Ele passou ali na Ward. Mas a vida do Mush se resume a isso. Correr de um lado. Catar a informação. Pegar algum Creep ali no caminho. E... Porque tá faltando esse trabalho ser feito por algum outro herói da equipe. Então tá... Ele tá tendo que fazer essa informação pra pelo menos saber aonde tá seguro ou não de farmar. Eles vão tentar fazer o Rochafan, Eric. Chegou nesse ponto. Se eles não forem ousados. E olha o Mid-One. O dano que ele levou. Já perdeu 50% ali do HP. O raio vai ter que tentar curar ele. Gasta esse raio da Fênix. Já tem a Crona. Ele tem a Blink. Tem visão. Universe. Só falta ele zerar o Dotinho agora. Ele conseguiu pular. Veio a Crona em cima do Net e do DJ. Mas ele tá sendo controlado pelo menos por enquanto. O Net tá morto. Ligou ali o Sol. Agora o Ult da Fênix dessa vez vai estourar. Mas olha o posicionamento do Mushi no meio de todo mundo. Laço pra cima dele. Tiveram dano suficiente. Tá morto. O Artiz liga a BKB. A troca pra cima do Ohio. Ele vai ser finalizado. Só sobrou o Mid-One que vai ficar invisível. Eles têm a visão. Mais um ataque. Double kill pro Fear. É Team Wipe. E agora eles nem vão se preocupar com esse Rocham. Evil Genesis tá parecendo que vai ser um 2 a 0. Você disse que estourou o Sol, a Supernova. Realmente. Pegou em quantos heróis? Serviu pra nada. Ninguém. Porque todo mundo correu quando viu que não teria como matar ela ali rapidamente. A Cronosfera ali pegou novamente um suporte. E é o necessário. A equipe da EG é simplesmente muito mais forte. Todo mundo com todos os itens que eles querem. Tá jogando fácil a EG nessa partida. Porque olha lá. O Rocham totalmente ignorado por eles. Quem botou lá em cima pra defender? Sumail. E eles ainda podem fazer o Rocham se quiser a equipe da EG. O dano é muito forte agora. Mas será que eles vão gastar um precioso slot? Ou deixa como isca pra Faneric. Fala, vem fazer de novo esse negócio. Não, agora eles vão. A flecha conecta ali na duração máxima. E olha só a velocidade que cai. Pronto. Vantagem acima de 25 mil agora. De patrimônio líquido. 25 mil de experiência. E Slark ficou pra trás do Fear. O Fear tá com 14k de patrimônio. Será que tem como a gente parar de puxar o saco do Fear? Ou nessa partida tá difícil? É, a gente tem que trabalhar nisso aí. Tá difícil. É muito fanboy. E olha, é a última briga agora da equipe da Faneric. Eles vão tentar iniciar ali no Sumail. Não deu certo. Artiste já encontrou um. Quem era aquele cara? Não existe mais. DJ agora tomou o laço. Morreram. E agora é o puxo no mid. Eu apostei até na Fanatic, mas o Fear tá fazendo isso. Como não falar daí? Olha o desespero ali. Eles vão tentar fazer um split. Não, o mid 1 agora deu o TP. Eles vão direto pra T4. Não tem fortificação ainda na equipe da Faneric. Bateu ali o Tornado. O PAM! Não vai pegar ali ninguém. Quebraram uma T4. Vão quebrar a segunda. E o Universe com a Kronos só pra isolar a equipe da Faneric. Enquanto o Artiste vai dando dano ali no Ancestral. Mushi vai pra cima dele. Artiste resolve virar agora pra cima do Mushi. Parece que eles querem dar outing wipe. Artiste consome um creep. Mid 1 agora desapareceu. O ult agora do Disruptor não tem efeito. GG chamado Evil Genesis 2x0. Não foram as partidas mais rápidas de todas. Mas eles tiveram o controle do começo ao fim na série inteira. E agora? EG tá super preparada. Grande concorrente aí ao título. Ou não? Ou era só a Faneric que não conseguiu se adaptar. E não teve talvez estudo suficiente pra cima da equipe da EG. Xaolix. Rip Xaolin. O Xaolin ficou tão emocionado agora que acabou saindo até. Então ali igual a equipe da EG tá saindo ali da cabine deles de jogos. Vão cumprimentar agora a equipe da Faneric. Mas como jogaram bem. E não tem, eu acho que sem sombra de dúvidas. É claro que o Arteezy fez o papel dele, né? A gente sempre brinca aí com o Arteezy, né? Porque ele tem uma quantidade de fãs realmente impressionante que seguem a stream dele. Ele jogou muito bem. Mas é mais um jogo onde o Fear criou ali o World Game. Conseguiu ali garantir as ganks no mid. E depois no late game também teve um impacto muito importante em todas as brigas. Construindo ali uma lâmina difusora junto com o Universe. E controlando todo o mundo da Faneric. E depois no final do dia.